Fala galera, e aí, beleza? Este é o canal Léo Anvick no Controle, eu sou o Léo Anvick e aí atendendo novamente a pedidos, um vídeo diferente. Bom, mas antes de falar sobre o vídeo, eu já vou logo pedindo aí, se é a primeira vez que você está assistindo esse canal peço pra que se inscreva, deixa um like maroto aí pra continuar apoiando o canal neste projeto e os comentários também que é extremamente importante, inclusive o tema de hoje deste vídeo é por conta de três comentários aí de três usuários diferentes pedindo este vídeo. Bom galera, vocês sabem que aí eu sempre digo que a continuidade do canal depende muito aí da interação de vocês, né? Então, eu sempre tento trazer aí um conteúdo útil, né? Pra que vocês possam desenvolver o The King of Fighters Ultimate Match Online Esqueci de falar o 98 De uma maneira legal, né? Que vocês tenham mais informações aí pra seguir E hoje eu vou falar sobre o time das meninas, o time das mulheres Full Femalho, né? Bom, como eu disse, tive três solicitações aí, inclusive até faz um tempo, peço desculpas pela demora Vou tentar trazer mais tipos de conteúdo assim Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco extenso Mas tem muita coisa pra falar, galera Então, eu peço pra que vocês se atentem aí bastante a alguns detalhes Eu vou tentar ser o mais objetivo possível nesse vídeo Porque, como eu disse, tem muita informação, tem muito detalhe Então, eu vou tentar fazer de uma forma bem dinâmica e rápida Pra gente poder aí fazer um bom desenvolvimento, tá bom? Ah, antes de mais nada, vou pedir aí, abre aspas Dei um pulo lá no canal do Igor Falcão, né? No canal do Ômega também Tem conteúdos assim excelentes Inclusive agora o Ômega tá fazendo aí testes, apresentações de jogos interessantes Que é a mesma proposta que eu tenho pro meu canal Apesar de que, até o momento, eu só fiz aí dois jogos pro canal Mas ele tá com mais ou menos a mesma proposta que eu E eu também, galera, tem um rapaz aí Que é o Son Ramones Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Ele tá trazendo um conteúdo bem interessante aí, né? Lógico, cada jogador, eu me considero um jogador Ele tem a sua opinião Eu não posso defender aí, piamente, as opiniões dele Mas não deixa de ser um excelente canal aí com conteúdo interessante Então, dê um pulinho lá no canal dele Bom, antes de mais nada Antes da gente começar a falar sobre o time Fufemali Eu queria fazer uma ressalva De que esta é minha visão particular, individual, pessoal Peço desculpas antecipadas pra quem pensa diferente Mas eu acho que o que eu vou falar aqui O conteúdo que eu vou falar aqui Pode ser que um ou outro consiga absorver alguma coisa Um pouquinho que eu consiga absorver Missão cumprida pro vídeo É isso que eu pretendo trazendo esse tipo de conteúdo Então, chega de enrolação, Leonardo Que já foi mais de 3 minutos aí falando de outras coisas E não do vídeo E vamos lá Time das meninas Time Fufemali Dá pra ser criado? Dá pra ser criado Agora no servidor global aí a gente já tem bastante mulheres Talvez não tanto quanto a gente gostaria Mas já tem aí uma quantidade significativa pra gente poder montar aí Um time só das meninas, né? Só das mulheres Eu, neste vídeo, não vou falar sobre a WIP Tá? Eu sei que a WIP aí Tá iminente que ela entre no jogo Mas não vou falar sobre ela Não conheço Eu acho que eu só peguei ela em Peak Battle Uma única vez numa LASA Inclusive Este Esse servidor que eu tô aqui pra poder fazer esse vídeo É uma LASA Tá? Então Eu não vou fazer Não vou falar sobre ela Não vou incluir ela aqui nesta análise Tá bom? Bom Primeiro de tudo Eu gostaria de fazer uma divisão da Souls Tá? Então Pra que fique de uma maneira Que fique de uma maneira bem clara É Nós temos mulheres Nas quatro Souls Snake, Tiger, Bear e Turtle Então você tem como montar É Com os quatro tipos de Souls Você tem como montar Time de mulheres Tá? É Vamos começar falando Sobre Snake Tá? Quais são as mulheres Com a Soul Snake Eu vou começar Vou colocar aqui O card da Orochi Leona Tá? Tá aqui Ela é uma Snake Tá? Então eu vou falar aqui As personagens Que são Snake Hoje disponível no game Orochi Leona A Angel A Yuri A Sherm normal E a Leona Tá? Todos esses personagens aí Eu até tinha ficado em dúvida Se a A Angel também era Eu tinha até esquecido Do vídeo que eu Que eu fiz Sobre a Angel Eu tive que dar uma olhadinha Aqui no meu Cadê ela Já perdi ela aqui Eu tava em dúvida Se ela era Snake Mas ela é Snake também Eu tinha me esquecido disso Então nós temos aí Cinco personagens Sendo Snake Orochi Leona Recapitulando Angel E Yuri Shami E Leona Tiger Nós temos Akula Amai E a Athena Bear Nós temos A Shizuru A Blue Mary Maturi Vice Orochi Shami E King E Turtle Que é a Todo Kazumi É a única Turtle Que tem mulher No jogo Tá? É a única Bear Disponível Até o momento No global Pra gente Montar um time Só de meninas Então Snake Tiger Bear Turtle Nós temos aí No total Quinze Mulheres Tá? Divididas aí Na Souls Vamos fazer uma Subdivisão também Dos tipos de Personagem Que nós temos Tá? É... Que seria DPS Tanque E gank Tá? Nós temos Dois tanques Cinco DPS E oito Ganks Então a maioria Aí das mulheres Mais de 50% Das mulheres Disponíveis no jogo São personagens Gank Galera Me perguntaram O que é gank? Me perguntaram Não a mim Na verdade Eu vi aí Uma pergunta De um É... Um inscrito Lá no grupo Do Face Perguntando O que é dizer gank? É... Bom No mundo dos games Aí Talvez não Em KOF Mas no mundo dos games Existe o termo Gankar É... O que seria Esse termo Gankar? É... Fazendo aí Um... Um estudo Sobre vários Vários jogos Gankar É você É... Surpreender O seu inimigo Né? O seu adversário Você emboscar O seu adversário Surpreender É... Colocar ele Numa armadilha Esse tipo De coisa Isso que seria É... Gankar Pelo menos Pelo menos Nos jogos Que eu conheço Né? É... Então assim É... Faz um pouco De sentido Com... O... O... King of Fighters 98 Ultimate Match Porque... A maioria É... Lógico que isso não é uma regra Mas... Os ganks do jogo Eles sempre tem uma surpresinha na manga Né? Um silence Um stun É... Ou qualquer outro tipo de... De buff aí Mais interessante Lógico DPS também tem É... Tanque também tem Mas... Ah... Os ganks Eles sempre tem aí Um as na manga Sempre vem aí Algum personagem De maior controle Né? E tudo mais Então isso que é gankar Então mais de 50% aí Das mulheres São gank Beleza? Fazendo essa divisão Entre as souls E a... As subdivisões Que seriam os tipos Então aí a gente já consegue Tentar É... Montar um pouco É... Na cabeça É... Um time Mais ou menos equilibrado Mas além disso Não é só isso Não é só saber Quantas quantidades tem Quais são as souls Quais são os... Os tipos, né? Os subtipos aí De personagens A gente tem que falar também É... Sobre... Ah... A característica principal De cada personagem Né? Então vamos falar primeiro Sobre as tanques Nós temos duas tanques No jogo Que é a Blue Mary E a Todo Kazumi E... Ah... Bom... Na minha opinião Me desculpem Que a gente tem Discordar Mas... São características Totalmente diferentes A Blue Mary Ela tem uma característica Mais de resistência E a Todo Kazumi Ela tem uma... Uma característica Um pouco mais De dar controle De ganhar um pouco Mais de tempo Ela tem uma boa defesa Mas ela... Ela é um pouco mais Voltada Pra um... Pra um... Um estilo mais de controle Por que? É... Bem rapidinho A... A... Skill de ataque Da Blue Mary Ela te dá Um aumento Né? Dela própria De 30% No bloqueio A ult Ela dá 50% De defesa E 20% Da taxa De resistência Dela mesma E a passiva Ela aumenta A defesa Dos aliados Tá? Então você vê Que ela... Ela é bem voltada Pra resistência Tá? Já a Todo Kazumi Eu vou tentar Seu... É... Tá um pouco Difícil aqui De ficar encontrando Os personagens Mas... Já a Todo Kazumi Ela... É... Ela é um pouco Mais de controle Por que? Cadê a bendita Da Todo Kazumi Aqui? Aqui A skill dela Reduz a velocidade De rage Do adversário Em 30% A ult Reduz o rage Em 150 De dois inimigos Aleatórios E aumenta A própria Velocidade dela De recuperação De rage E a passiva Dela Aumenta A reflexão Né? A reflexão É aquele poder Que quando O oponente Ele te ataca Ele perde um pouquinho Uma parcela mínima Mas perde um pouquinho De sangue Quando ele te ataca Né? De HP É... Além disso Galera Ela... Ela combina Muito bem Com a Force Souls Né? Além de ela ser Uma Tortoise É... A Force Souls Dela Ela te dá Mais 30% De... De resistência No primeiro round Né? Então Ela combina Muito bem Com a Force Souls A passiva Dela já diz É... Se você tiver Os 4 tipos De Souls É... No seu time Você ganha Um adicional De 30% De resistência Tá? Então Dependendo Do tipo Do time Que você Quer montar É... Você pode Lógico Você pode Usar as duas Se assim Você preferir Mas Se você Quer montar Um time De maior resistência Você vai usar A Blue Mary E um time E um time Mais de controle Você vai usar A Todo Kazumi Beleza? Bom Vamos falar aqui Dos DPS São 5 personagens DPS Que a gente tem Que é a Anja Maturi Vice King E Yuri Tá? É... Eu vou falar Já no começo Porque Muita gente Vai ficar chateada Gente A personagem preferida Da maioria Da galera Aí Que é a A fofinha Da Yuri Né? A gatinha Da Yuri É... Muita gente Tem ela Como xodó Aí Leva ela Pro late game Upa Ela pra caramba Que ela é muito Fácil de upar Mas Ela não serve Pra nenhuma Formação De time De mulheres Na minha Opinião Por quê? Ela só dá Buff Pra homens Ela é Ela Né? É safadinha Ela só quer saber De homem No time dela Então assim A skill dela Aumenta A crítico Dos homens A ult Aumenta Ataque Dos homens E a passiva Também Aumenta Ataque De homens Então A gente vai ter Que excluir Ela Né? No caso Não são 15 Personagens Mulheres Né? A gente vai ter Que considerar 14 Hoje No global Por conta Disso Pelo fato Dela não Dar nenhum Tipo De critério De vantagem Pro time Das meninas Tá bom? Então Não vou Tirar ela Da conta Aí Não vou Analisar Ela Vamos falar Da Angel Que é um DPS Né? A Angel Ela tem A skill De ataque Dela Ela Também Ela Aliás Também Não Desculpa Ela Vai dar Um dano Extra De 20% Nos homens A ult Dela Aumenta A taxa Crítica E o poder Crítico Sendo 25% E 20% É... É... Respectivamente Né? E isso Depois Aumenta Para 35% E 50% Respectivamente Primeiro Taxa Crítica Depois Poder Crítico E a passiva Dela Já que você Está montando Um time Full Female Se tiver 4 ou mais Mulheres É... Quando mata Ela mata O inimigo Ela recupera Automaticamente 150 de rage Que já é Bastante Né? Além disso Ela tem... Ela aumenta O controle Né? O control Free Ela aumenta Em coluna Então Ela e a personagem Da frente Ou ela e a personagem De trás Respectivamente Dela Vai ter um aumento De control Free Né? Que vai Evitar que você Tome algum tipo De debuff Um silence Um paralyze Vai te dar Maior Resistência Tá? Ah... Bom A anjo é essa Aí Dura e Vice Que são Meio que Companheiras Uma oposta Da outra Porque A Maturi Ela... A skill de ataque Dela Ela dá Mais 20% De dano No inimigo Que tiver Mais de 50% De HP A ult Funciona Da mesma maneira Só que Dá mais 25% A... A mais De dano No inimigo Que tiver Mais que 50% De HP E a passiva Dela Ela aumenta O ataque De Personagens DPS Né? No seu time E a Vice Ela é Ao contrário É? Ela... Por isso que Muita gente Comba ela No início Porque A Maturi Vai lá Tira muito Sangue E a Vice Vai pra Finalizar O... O serviço Né? Ela vai Realmente Pra finalizar Porque Ela vai Direto Em quem Tem menos HP Então a skill De ataque Dela Dá mais 20% De dano Nos inimigos Se tiver 45% Ou menos De HP A ult Dela Que Também Ela dá Mais 20% De dano Pros aliados DPS Tá? E a passiva Aumenta O ataque Dos seus Companheiros De time Então São duas DPS Aí Que Uma Completa A outra Tem muita Gente Que Começa Com essa Formação De manter As duas Aí no time E depois Acaba A Maturi Acaba Sendo Dispensado Primeiro Porque A Vice Muita gente Considera A Vice Como mais Útil Né? Porque Ela Vai Direto Em quem Tem menos HP Pra finalizar Lá o serviço E Mas Quando Você tem Team De homens Aí Ou Você tá Montando Algum Tipo De Uma Genesis Uma Force Souls Elas Acabam Sendo Descartáveis No Late Game E Só São Aproveitadas Em Torneios Ah Bom Vamos Pra King Direto A King Também Tem Um Pouco De Característica De Controle Porque A Skill De Ataque Dela Além De Reduzir Em 20% A Taxa Crítica Do Oponente Ela Tem 20% De Chance De Dar Silence Na Skill De Ataque E A Ult Dela Tem 50% De Chance De Dar Ult Então Então Vocês Verem Como Ela Tem Essa Característica De Além De Dano Ela Dá Realmente Dano Por Ser Uma DPS Não Tanto Como Outros Personagens Então Ela Ela Aumenta Ela Aumenta Não Ela E Dá Mais 20% A Mais De Dano Quando Ela Tá Enfrentando Personagens Que São Gank Tá Bom É Eu Acabei Me Empolgando Aqui Nas Explicações Galera E Não Não Fui Trocando Aqui Os Cards Então Me Desculpem Aí Ficar Só Falando E Ficar Com Vídeo Estático Aí Numa Única Imagem Um Pouco Cansativo Mas Eu Vou Tentar Fazer Ilustração Aqui No Game Tá Bom Então Já Falei Das Quatro A Yuri Eu Tinha Descartado Por Conta Buffs Dela Só Afetar A Homens Né Então Vamos Falar De Todas As Ganks Agora Do Jogo Então A GENTE Vai Começar Pela Pela Sherm Deixa Eu Colocar Aqui Vamos Começar Pela Sherm Bom A Sherm Ela Tem Lógico Que Eu Considero Ela Para Time Fulf E Mali É Muito Importante Tá Ela Tem Porque Ela Limpa Debuff Dos Aliados Então A Skill De Ataque Dela Ela Pode Dar Silence Em Uma Mulher Randomicamente Quando Ela Enfrentando Um Time Que Tenha Mulheres E Quando Ela Ulta Ela Limpa Debuff Das Mulheres E Aumenta Em 25% De Ataque Então Eu Considero De Novo É Uma Opinião Minha Particular Para Time Com Firmale Eu Acho Ela Muito Boa É Uma Personagem Excelente Pode Até Não Ter A Melhor Defesa Do Jogo Ela Realmente A Meio Papel Então Mas Era Uma Personagem Bastante Interessante E Além Da Passiva Dela Que Reduz A Resistência De Mulheres Inimigas Então Se Estiver Enfrentando Um Time Que Tenha Mulheres Vai Reduzir A Resistência Dela Tá Bom Vamos Falar Agora Da Leona Galera A Leona Ela Praticamente Ela Tem Bastante Dano Mas Ela Praticamente É Uma Junção De Dano Com Healer Ela Recupera HP Então A Função Dela No Time É De Recuperação De HP A Skill De Attack Dela Recupera HP Do Lutador Que Tiver Menos HP A Ult A Mesma Coisa Só Que Muito Mais HP Recuperado Porque Ela Vai Estar No Ult E No Ult O Dano É Maior E A Passiva Dela Aumenta O Próprio Ataque Tá Então Ela É Uma Personagem Bastante Interessante Pra Você Usar No Seu Time Se Você Tiver Por Exemplo Usando Um Time Um Pouco Mais De Controle Que Pode Ser Que Tome Um Pouco Mais De Porrada Que Perca Um Pouco Mais De HP Ela Vai Recuperar Um Pouco De HP Do Seu Do Seu Time Beleza É Vamos Falar Que Mali Se Você Quiser Montar Lógico O Time É Seu Você Faz O Seu Que Você Quiser Só Que Atena Ela É Meio Sem Sal Na Minha Opinião Pra Time Ful Mali Depois Que Abriu Os Portões Galera É Outra Coisa Depois Que Viver Atena 2003 Vai Ser Outra 2002 Vai Ser Outra Situação Então A Única Coisa Que Tem Da Atena De Especial Na Passiva Dela Ela Aumenta A Defesa Dos Aliados Da Frente Além Da Recuperação De HP Dela E Speed Attack É A Psycho Ball Que Ela Tira Uma Senta De HP Mas Ela Não Tem Muita Função De Dar Buff Ou De Dar Buff No Seu Time É Muito Interessante Então Por isso Que Eu Acho Ela Um Poco Sem Graça Ela Muito Upada Extremamente Upada Ela É Muito Interessante Mas No Meu Time Fulfemar Ela Não Entraria Beleza Opinião Minha Particular Bom Outro Gank A Mai A Mai É Um Dos Meus Personagens Preferidos Do Jogo Pena Que Não Deram Tanta Esquilha Tanto Buff Ou Uma Característica Mais Avantajada Dela Eu Gosto Muito Dessa Personagem Mas Assim Vai Depender De Cada Um De Como Que É Montar O Team Porque A Esquilha Ataque Dela Ela Recupera 100 De Rage Extra Além Da Recuperação Normal Do Rage Dela Vai Recuperar Em Mais 100 A Ult Dela É A Mesma Coisa Recupera 100 De Rage Extra Dos Personagens Além De Dar Burning No No Oponente Né E A Passiva Dela Reduz Ataque De Homens Então É Por isso Que Eu Gosto Bastante Dessa Personagem Mas Eu Acho Que Poderiam Ter Dado Uma Caprichada Um Pouco Mais Nas Skills Da Mai Tá Shizuru Shizuru É Uma Característica Mais De Controle Né A Skill Dela Ela Tem 20% De Dar Silence A Ult Dá 28% Né Velho Tem 28% De Dar Silence Em Área Né Em Todos Os Personagens E A Passiva Dela Diminui A Defesa Dos Homens Então Ela Tem Uma Característica Um Pouco Mais De Controle Tá Bom Orochi Shermi A Orochi Shermi É Outro Personagem Que Eu Gosto Bastante No Game É A Skill Dela Ela Dá Um Buff Nela Própria Randômico Entre Ataque Defesa E Taxa Crítica E Percy Hate Também Que Eu faço Aquela Analogia Que Percy Hate É O Poder Dela De Ignorar Um Pouco Da Defesa Do O 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 por cento de dar para lá e 30 por cento chance de é de dar banho e a única coisa aqui né que a gente que a gente tem que ver que a passiva dela reduz o ataque de personagens homens tá então eu acho ela muito interessante é uma personagem que ela tem bastante resistência lá ela bem upada ela serve pra muito muito time não só de funcionar e mais para vários filmes aí a times que levam ela aí com o late game tranquilamente então é uma personagem que eu usaria no meu time além de resistência ela de certa forma ela é também de controle porque além de dar para lá e ela dá por mim e ela aumenta aí uma dessas desses atributos é do time ea gente vai precisar falar agora das duas únicas boas mulheres que tem no jogo que é a cura a cura toda vez que eu olho para essa mulher eu choro porque eu já tentei pegar essa desgraventa é por duas oportunidades em contas diferentes logicamente não consegui a minha pior cagada por isso que eu falo tanto em tentar ajudar os iniciantes porque eu gastei 11k de diamantes eu não conhecia nada eu passei a conhecer o canal do Igor e do ômega bem depois né eu tentei pegar a cura com 11k galera ver se isso tem cabimento eu gastei 11 mil diamantes tentando pegar uma personagem e não peguei não fiquei nem em trigésimo né é naquela ocasião que saiu então não tirei nem no drop e nem fiquei no ranking mas isso aí é um outro assunto é voltando aqui ao assunto a skill da da cola ela reduz em 75% o poder de healing do oponente então por exemplo se ela ataca o quenso é a nice que já tá aqui dela ela reduz em 75% o poder do quinto de de aumentar o htc ela é se ela por exemplo ataca a leona a mesma coisa só ataca o lugar a mesma coisa né que tem que tem a dreno de hp e recuperação de hp é uma reduza aí em até 75% e dá 25% de chance de dar silence essa desgamento ela tem aí uma boa resistência tá a útil dela é é uma útil que pega em área né então vai atingir todos os seis personagens que você tiver lutando contra ou quantos tiverem no momento tá e randomicamente ela vai reduzir de três inimigos ela vai reduzir em 60% do poder crítico de três sendo ele randômico né e tem 30% de chance de congelar dois deles então ela tem dois tipos de debuff aí é assim excelente é essa personagem aqui eu queria muito ter no meu time infelizmente eu não consegui pegar ainda e além da passiva dela né que ela tem até 30% de probabilidade de reduzir 80% do dano recebido então ela tem aí uma boa resistência lógico que é uma probabilidade de 30% mas é excelente voz excelente personagem que não tiver a possibilidade vai atrás da cura que vocês não vão se arrepender e orochi leona orochi leona que é a voz mais recente aí do do game né acabou de sair aí a cerca de um mês né da data desse vídeo que eu tô fazendo mas cerca de um mês então todo mundo aí já já sabe mais ou menos a função da orochi leona todo mundo fala que o coração da force souls é o crazy iori só que quem reforça a force souls é a orochi leona eu acho que é pra uma força eficiente na minha opinião novamente não precisem não precisam me xingar aí nos comentários tá isso é a minha opinião é a orochi leona ela vem pra dar um reforço todo especial pra force souls então uma force souls só com um 3 de ouro na minha opinião não é tão efetiva quanto os dois é os dois loucos aí com os olhos brancos estejam no time então falando rapidamente a skill dela reduz em 40% a recuperação de hp e dando 6% de sangramento por dois turnos a ult ela tem 20% de chance de dar stun 15% de splash né que atinge os personagens ao redor daquele dano que ela deu do personagem que ela foi em cima né o alvo né e a force souls aumenta aí em 25% no controle dos personagens que evita que você tome debuffs né e aumenta em 10% a resistência por dois turnos tá bom e além da passiva dela que ela diminui o ataque dos homens e não é combinável né essa passiva ela não é combinável com a passiva da orochi shine tá bom a force souls dela ela ela dá se você tiver os tipos lá de souls a tiger é 10% de ataque ela ganha né bear dá 200 de regi a mais snake aumenta hp drain e turtle dá aí uma defesa de mais 10% então essa é a função aí da orochi leona então é vocês viram aí que tem muita variedade de personagens né cada um com a sua característica específica é e assim se vocês me permitem é eu lógico que eu não vou montar um time full femali mas aí eu elenquei quatro tipos de time que eu faria do meu gosto é lógico que eu teria que testar esse time testar a funcionalidade dele é em em ranking mais baixo ranking mais alto subindo lá perto dos 100 é perto dos 50 primeiros pra ver se esse time ele se sustenta é logicamente que posteriormente lançando novos personagens mulheres esse time pode ser mutável né a gente pode trocar um personagem ou outro eu tô fazendo esse esse vídeo na primeira semana de março de 2018 então quem tiver assistindo aí futuramente este vídeo que eu acredito que ele vai ser assistido aí é futuramente por outros inscritos é saibam que depois eu vou ter que fazer uma nova análise de time de mulheres né da da full femali porque muita coisa muitos personagens adicionais vão ser colocados no game aí e as características elas vão ter que ser atualizadas tá bom então bom eu vou falar aqui sobre o meu primeiro time seria um time sem boss nenhum tá só com personagens comuns abaixo de api 14 né com um pouco mais de dano tá bom eu montaria aí o meu time com a blue mary tá isso é só o primeiro time tá galera tem quatro times aí a blue mary a orochi shermi a anjo a matura e a vice e a leona tá então vamos recapitular é blue mary orochi shermi anjo matura e vice e leona eu ia ter que testar a posição de cada uma mas esse seria um primeiro time aí com um pouco mais de poder de dano tá bom o segundo time seria um time com um pouco mais de controle tá eu faria uma combinação de blue mary com todo kazumi então duas tanques eu não tô ficando louco não é isso mesmo as duas tanques a blue mary para dar um pouco mais de resistência aí todo kazumi para dar um tanto uma acelerada quanto retardo no meu oponente a orochi shermi para aguentar um pouco de porrada e eu colocaria nesse time a anjo para ter um pouco de dano a shizuru para aumentar o meu controle na possibilidade dela aí de dar silence lembrando que esses personagens só são bem efetivos quando tem a arma despertada tá então isso é uma coisa a ser considerada aí pro futuro e a shermi normal entraria nesse time para limpar possíveis debuffs que meu time sofresse né então não é um time com um dano muito alto mas é um time aí de bastante controle tem um pouco de resistência controle é da redução de rede inimigo que vai retardar o time do inimigo tem silence e tem limpa de debuff tá bom o terceiro time que aí seria um time um pouco mais avançado eu tentaria formar uma genes snake entraria bota nesse time né seria uma genes snake aí no caso não seria um full femali tá galera vou fazer só um parênteses aqui que a gente ia ter que incluir o igreos no meio dessa conta aí né pra por causa da habilidade dele é mas é um time que eu eu formaria aí com cinco mulheres e três homens é como que ficaria esse time seria a oroche leona a blue mel e a shermi tá o ignis a anjo e a leona esse seria a minha genes snake com 12 dois bós né diferente só que com um homem intruso no meio das mulheres e o meu último time seria uma for souls só de mulheres né é eu sei vai ter gente aí que vai me xingar quando chegar nessa parte do vídeo que vai falar que o um time sem o crazy ouro e não é um for souls tá bom gente eu concordo não briguem comigo mas a a oroche leona tem uma função também que dá uma for souls né que a a passiva dela ajuda na for souls então é uma for souls vamos falar que então a for souls disfarçada então não é uma for souls original com o crazy ouro então esse meu time de fake for souls seria oroche leona, kula, kazumi, oroche shermi e a anjo peraí eu contei errado aqui um dois três quatro cinco seis não tem a shermi também então vamos lá eu tenho a todo kazumi como turtle eu tenho a kula como tiger a oroche shermi como bear tá e a anjo e a shermi aí fazendo o par das snakes aí então esses seriam os meus quatro possíveis times que eu montaria com todas as mulheres cada um com a sua característica um de uma característica com um pouco mais de dano o outro com um pouco mais de controle é uma genes snake aí que não seria uma fulfe mali e um outro time aí que é um fake for souls tá bom galera é isso aí é foi não sei se foi massivo ou não esse vídeo é eu que faz tempo que eu queria fazer esse vídeo mas dá um trabalhão porque eu tive que fazer uma colinha aqui pra conseguir lembrar da maioria dos dos é das esquios das úteis que cada uma faz como eu disse é esse se você tem a vontade de fazer um time for souls faz a mesma coisa escreva no papel né coloque aí que você quer se você quer um time com mais resistência um time pra aguentar a porrada igual um como se fosse um time full tank mas sem ter a quantidade de tanks necessárias aí um time pra aguentar bastante porrada ou um time pra ficar dando debuff no seu adversário o tempo todo um time só de dano então depende muito então coloque aí escreva no papel as características de cada personagem tenta fazer uma combinação aí desses personagens que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar a melhor formação a formação que vai se encaixar melhor e é lógico né galera vocês tem que considerar o seguinte muita gente é só olha pra arena 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 e vocês têm que lembrar que o game tem outros modos também então é importante que você equilibre que você faça um time só de mulheres pra arena mas não esqueça que tem outros modos aí que você vai precisar de time masculino que você vai precisar de mais que um ou dois tanques bem upados mais que um ou dois ganks bem upados e dps então nem se fala né a importância do dps pro game então é isso ah eu queria fazer uma ressalva também eu sei que já me prolonguei demais nesse vídeo mas é me pediram aí pra fazer e eu achei excelente o comentário do inscrito aí é me falando que seria interessante se eu pudesse fazer pick battle e durante o pick battle fazendo aí né uma explicando a minha estratégia explicando porque que eu combinei um personagem com o outro porque eu coloquei aquele personagem primeiro aquele personagem depois enfim bom eu vou falar o seguinte é eu não sei a cabeça de vocês que estão desse lado mas é fazer vídeo de pick battle prestar atenção no que você tá falando prestar atenção no que o adversário está fazendo lembrar das skills e prestar atenção que você tá fazendo aí pra que o vídeo saia legal depois na parte de edição e tudo mais é olha eu costumo fazer uma brincadeira eu sou mono não sou estéreo só tenho um canal tá eu sou eu sou homem eu consigo fazer só uma função de cada vez pode ser que eu arrisque fazer já que vocês querem tanto pode ser que eu arrisque o seguinte eu faço as lutas no pick battle é sem áudio nenhum e depois eu faço uma edição narrando o porquê que eu tomei aquele raciocínio porque quando você tá quieto concentrado parece que os pensamentos vem meio que já intuitivos só do fato de você tá preocupado em tá gravando um vídeo pro youtube é você tem que a preocupação de lembrar as que o pra falar as que o antes de você selecionar o personagem é tem 30 segundos lá pra você é pra você é escolher o personagem é você analisar o que o seu oponente escolheu e você fazer a escolha em cima da escolha dele e depois você tem 10 segundos eu acho 10 ou 15 segundos pra você fazer a formação no campo de batalha então não vai dar muito certo isso eu inclusive acho que vão até me chamar de burro né se eu fizer uma tentar fazer um vídeo assim que não eu não vou conseguir eu não consigo é tanta informação assim e fazer um processamento a cabeça de ser humano não é um computador então pode ser que eu faça aí futuramente então vídeo de pick battle fazendo a narração depois né do porquê eu tomei aquela decisão de colocar aquele personagem tá mas ao vivo não vai rolar eu peço desculpas aí eu entendi né eu por mais que eu deteste pick battle dessa maneira eu detesto esse modo de jogo mas eu entendi e pra quem é novo do game não entende muito é realmente é útil é importante sim saber o porquê que você tem combinar muito bem o time que você está escolhendo no pick battle e como é aleatório né se nunca você tem o poder de escolher só os personagens que você gosta você tem que ser bastante estrategista e eu concordo a importância do comentário aí que foi feito no canal é me mudou a minha cabeça então eu agradeço aí a essa essa colaboração de vocês aí no vídeo bom galera eu acho que deu muito mais que 30 minutos esse vídeo é deu bastante trabalho é talvez aí nem todos vocês vão concordar com a minha visão e as minhas perspectivas de jogo pros times que eu montaria mas eu acho que a primeira parte do vídeo falando na descrição de cada personagem deve ter sido bastante útil e proveitoso pra vocês então de novo quem não é inscrito dá uma força pra mim aí se inscreve no canal deixa um like também pra ajudar porque o like quanto mais likes eu tiver é lógico que eu sou um canal extremamente pequeno mas quem busca conteúdo de COF98 os meus vídeos vão ser sugeridos para essas pessoas né então quanto mais pessoas visualizarem o vídeo e dar é dar like no no vídeo vai me ajudar aí a crescer cada vez mais o canal e trazer mais conteúdo útil para vocês como hoje beleza galera então muito obrigado novamente aí deixe nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram se tiver dúvidas também eu vou tentar tirar as dúvidas e eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo falou e aí